E mais um vídeo aqui falando sobre a implantação do sistema BRT de transporte na cidade de Salvador e dessa vez a frente da obra avança pela Avenida Vasco da Gama. Só que antes é melhor você saber que está no canal VDS e nesse espaço além de documentar as mudanças arquitetônicas como essa do BRT também falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e um rebanho de coisa que eu recomendo que você se inscreva e também ativa o sininho para saber tudo o que se passa aqui. E por acaso, meu nome é Joa Souza, eu sou fotógrafo e produzo fotografias e vídeos que ficam à disposição para serem compradas em agências de estoques. Aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que eu produzo nesse planeta chamado Bahia. Mas o negócio é o seguinte, já estamos acompanhando a implantação dessa obra do sistema BRT de transporte aqui nessa linda cidade chamada Salvador e já tem alguns vídeos falando de alguns trechos dessa obra. Veja esse card que aparece aí. Mas hoje estamos na região da Avenida Vasco da Gama e essa avenida que fica em um vale que divide os bairros de Brotas com o da Federação. Nessa região, inclusive, tem duas localidades cujo nome é o mesmo, Engenho Velho de Brotas e Engenho Velho da Federação. Nesse estágio da obra é bem possível que essa etapa não cause muita interferência no trânsito, como ocorreu na Avenida CM e na região do Luccaia. Aqui na Vasco já existe uma via exclusiva para ônibus coletivo que será adaptada para a implantação do sistema BRT. Dessa forma, entendo que seja possível que a obra avance de forma mais rápido, já que o cronograma está bem atrasado. Essa é a segunda etapa e já deveria estar em funcionamento desde o mês de outubro de 2022. O orçamento para essa obra é de R$ 203.749.000. São recursos do governo federal e a obra é administrada pela Prefeitura de Salvador. Mas está aí o andamento da obra e nesse final de ano há muitos trabalhadores e também estamos no finalzinho de tarde. É importante registrar que não há paralisação da obra. E mudando de assunto, só a título de informação, Vasco da Gama era um navegador português que na era do descobrimento botou pocando nas suas viagens. No final da sua vida, foi por um breve período o vice-rei da Índia, mas acabou falecendo de malária aos 55 anos de idade. Aqui na Avenida Vasco da Gama, por enquanto, o avanço da obra chega até aqui, onde funciona o supermercado Açaí. E para quem é de Salvador, sabe que antes era uma loja da Rede Extra, mas o Açaí está apanhando o quente aqui na nossa cidade. Agora já estamos no encontro da Avenida Vasco da Gama, com a Lucaia, Avenida Anitta Garibaldi e a entrada do Rio Vermelho. E nesse ponto podemos ver o sistema de viaduto já bem adiantado. Acredito que em poucos dias esse trecho será aberto para veículos, de forma que desafogue um pouco o trânsito daqui. Porque a situação está complicada para os motoristas que transitam nessa região. Se bem que nesse período de feriado, de Natal e Réveillon, a cidade está vazia e o trânsito está fluindo de boa. O sistema BRT é operado com ônibus convencional, com ar-condicionado, e alguns deles são elétricos. Parte do projeto já está em funcionamento, fazendo a ligação da rodoviária até o bairro da Pituba. Por enquanto, não há ônibus articulados. E para falar a verdade, nem sei se vai ter esses articulados aí. Os ônibus do BRT têm capacidade para 90 passageiros. O projeto do BRT prevê a implantação de 13 estações, saindo da rodoviária para o bairro da Pituba e passando por aqui até chegar à estação da Lapa. Lembrando que a passagem para o sistema BRT é possível utilizar tanto o Salvador Card, como o CCR Metrô ou o Metropasse. E também acontece a integração de outros modais, como o metrô ou ônibus. Embora o BRT já tenha um cartão próprio para a bilhetagem do seu sistema e que pode ser adquirido nas estações onde está operando. Os congestionamentos daqui são inevitáveis para uma obra do tamanho dessa. Mas tenha um pouco de paciência que a coisa vai andar. Lembrando que nesse local tem muitos pais e mães de famílias trabalhando. Então, muito cuidado com nossos irmãos ao transitar nesse trecho. Se puder mudar de roteiro para outras vias da cidade, já ajuda muito na fluidez do trânsito. Se você passa ou já passou nesse trecho, comenta o vídeo falando sobre o andamento dessa obra. É que eu quero saber o que vocês estão achando. Me ajude aí deixando o like no vídeo. Sapeca com força para o YouTube recomendar meu trabalho para outras pessoas. Sem dúvida que esse sistema de transporte, que utiliza uma via exclusiva, pode diminuir muito tempo para quem utiliza o transporte público. Mas Salvador é muito grande e precisa diversificar e implantar vários outros modais de transporte para atender nosso povo. Inclusive incentivar o uso de transporte não poluentes, como bicicletas e outros métodos. Sem contar que as melhorias do sistema viário vão beneficiar também outros motoristas que utilizam as avenidas que serão melhoradas. E como disse, há muita gente trabalhando, pois uma obra dessa gera bastante emprego direto para o nosso povo. Fazendo também movimentar a economia da nossa cidade. Se você já utilizou esse sistema de transporte, deixa nos comentários que eu quero saber se funciona de verdade. Comenta aí! E vocês viram que eu respondi a todos os comentários? Pois é, gosto muito de saber o que vocês estão achando do meu trabalho e também dos temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Então capricha no texto que eu vou ler e vou responder. Comenta aí! Esse rio, que acredito que seja o rio Lucaia, está sendo canalizado e coberto. Sobre o leito, serão implantadas pistas exclusivas para o transporte dos veículos do sistema BRT. E como podemos ver nas imagens, muita coisa mudou e continua mudando com a implantação dessa obra. Vou continuar documentando o avanço dessa obra até a sua conclusão. E assim que a obra for finalizada, vou fazer mais um vídeo para mostrar a implantação total do sistema. Então se você gosta de temas como esse desse vídeo, já fica o convite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que avisa dos próximos vídeos. Essa é a Avenida Juraci Magalhães Júnior, outra avenida de vale e fronteira entre o bairro do Horto Florestal com o complexo do bairro do Nordeste, que estão inclusos o Vale das Pedrinhas e várias outras comunidades desse mundão de casa aí. E esse trecho que fica na entrada do Vale das Pedrinhas está sendo construído em uma estação de embarque e desembarque de passageiros. Essa estação é elevada, semelhante à do Hiper. E seguindo em frente, temos o Mercado do Rio Vermelho ou Seazinha aqui para nós, Baianos. Vale a pena conhecer esse lugar que tem muita comida boa e vários restaurantes. Sem contar que tem hortifrutis, peixaria, floricultura, artesanato e muito mais. Me ajude aí a trabalhar. Quero muito documentar as obras e contar muitas histórias aqui na nossa Bahia. E a minha vontade é de mostrar tudo isso dessa terrinha linda. Mas falta recurso para deslocamento. E é por isso que sempre passo o chapéu para pedir a vossa ajuda. Um real, dois, cinco, dez ou aquela garopa de cem reais que sobrou das festas de Natal. Manda pra cá que eu transformo em vídeo aqui pro canal. Qualquer valor que vier do coração é super bem-vindo. Pode ser por meio de Pix ou Paypal. Esse meio aí é a chave para ambas as plataformas. Ou você pode fazer um Valeu Demais aqui no YouTube. Abra o coração e também a carteira. Me ajude a trabalhar que eu tenho muita documentar nesse canal. Sapeca o Pix, sapeca o Paypal e sapeca o Valeu Demais. Me deixa trabalhar que eu tenho muita documentar nessa terra linda, rapaz. Dei uma forcinha aí também para o meu Instagram. Por aqui você pode me seguir, curtir minhas fotos. Se quiser falar comigo, manda um direct. Se precisar de fotografias e imagens aéreas, me chama que eu vou. E tá feito mais um registro aqui do andamento dessa obra do sistema BRT de transporte aqui no Lucaia, na Vasco da Gama. E muita paciência ao trânsito nos canteiros onde a obra acontece. E muito cuidado com os nossos irmãos que estão trabalhando aí para levar o pão de cada dia. E também cuidado com as máquinas na pista. Eu vou continuar documentando esse projeto até a sua conclusão. Por isso, eu reforço o pedido para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sapeca o like para o YouTube bombar esse vídeo. Me ajude a trabalhar. Dê uma forcinha no Pix, no Paypal ou valeu demais. Quero muito trabalhar de verdade. Se quiser acrescentar algo a mais no vídeo, deixa nos comentários que eu faço questão de ler e responder a todas as mensagens. Espero que tenha gostado desse trabalho. Agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí